Boa noite, boa noite meus irmãos. Temos aqui alguns minutinhos antes das oito horas. Eu já peço desculpas antecipadamente, porque é a primeira vez que eu uso esse canal, essa forma de fazer palestra, e eu imagino que terão seus problemas. Mas conto com a compreensão de todos e com a vibração de todos. Para que a gente passe esses próximos 30 minutos unidos pelo pensamento, unidos pela vibração, em prol de nós mesmos, mas sobretudo em prol do planeta, que muito precisa. Então, nesses dois minutinhos que nos antecedem, gostaria de convidar todos para que nós fechemos os nossos olhos, silenciarmos um pouco o nosso coração, rogando ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores que dirigem os planetas, perdão, os países, todos eles deste planeta, governado pelo nosso Mestre Nazareno, todos nós aqui presentes, desencarnados e desencarnados e desencarnados. Tenhamos a certeza inabalável da presença divina e, dessa forma, saibamos portar o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas ações, na lei do bem, a única que rege nossos destinos. permita, Senhor, que essa noite estejamos contigo, mas não só hoje, Senhor. Permita que sempre, porque sabemos que sempre Tu estás conosco. Obrigado, Mestre amado. E, em Teu nome, Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos o estudo dessa noite, junto a todos nós, que assim seja. Meus queridos amigos, bom, o tema da noite de hoje é o mal e o remédio. É um texto que muita gente conhece, muita gente estuda, é um texto conhecido do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, é um texto de Santo Agostinho, de 1863. É um texto curto, cinco parágrafos, na verdade, o último é praticamente só duas frases. E esse texto, se a gente pudesse resumir, porque eu não vou lê-lo, eu convido a todos vocês, irem lá, item 19 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o mal e o remédio. O resumo é mais ou menos assim, Santo Agostinho começa dizendo, nos lembrando, que nós não habitamos um mundo de delícias, nós habitamos um mundo que está para mais por um vale de lágrimas, onde há choro e ranger de dentes, do que delícias. Mas que nós costumamos pensar que Deus não está conosco justamente onde há choro e ranger de dentes. a gente só lembra de Deus quando tudo vai bem. Continua Santo Agostinho depois, logo adiante, nos lembrando também que as provas pelas quais passamos, as circunstâncias que nos rodeiam na nossa vida, são circunstâncias planejadas por nós, de forma mais ou menos consciente, de forma dessa mesma encarnação ou encarnações anteriores. E que nós, portanto, deveríamos agradecer a oportunidade que temos de sermos testados naquilo que nós pedimos ao nosso Pai Criador. E por fim, ele encerra Santo Agostinho dizendo que há sim um remédio para todos os males. E esse remédio é a fé. A fé inabalável. Mas para nós sairmos e isso sou eu que estou dizendo, não é Santo Agostinho. Para nós sairmos do assunto que ele trata, do mal, e chegarmos ao final da mensagem, do remédio da fé, nós vamos fazer uma pequena viagem aqui. Convido a vocês a virem comigo. Deus queira que a gente chegue e salva o destino. Mas, usando as ferramentas que a doutrina espírita tanto nos oferece. Tantos subsídios que nós temos para tratar desse assunto. Para começar, então, e seguindo a ordem dos assuntos que ele coloca, a pergunta é a Terra é de fato um mundo de delícias? Um mundo em que nós viemos passear? Turismo de férias? Turismo espiritual? É essa categoria de mundo que nós estamos? ou é um vale de lágrimas? Onde há choro e ranger de dentes? Onde o desespero, o sofrimento, a desunião, a discórdia, o mal, prevalece? Talvez nenhuma coisa nem outra. Talvez de vez em quando seja de um jeito, depois passa a ser de outro. Talvez para um de nós somos assim, no início, em algum momento achamos que é um vale de lágrimas. E para nós, às vezes, aqui e agora é um vale de lágrimas e para outra pessoa é um vale das delícias. Bom, fato é que a gente costuma de fato lembrar de Deus e aí nesse ponto eu discordo um pouquinho. Quem sou eu de discordar de Santo Agostinho? Mas eu quero só aprofundar um pouco a discórdia do raciocínio. Diz ele que nós costumamos lembrar de Deus quando tudo está bem. E ele está certo, claro, no ponto de raciocínio lembrar do atributo divino. E esse é um ponto que nós vamos chamar bastante atenção. O atributo da justiça, o atributo da misericórdia, o atributo da beleza, o atributo do bem. Nós costumamos lembrar de Deus como a fonte de todo o bem quando tudo vai bem. Mas, como diz Santo Agostinho, quando as coisas vão mal, nós não lembramos de Deus. pelo menos não com esse atributo, como o bem, como a justiça e a misericórdia. Na verdade, a gente costuma muito e isso que eu estava brincando da discórdia com a opinião de Santo Agostinho, porque nós costumamos lembrar muito de Deus quando as coisas vão mal. Mas não lembrar para enaltecer ou louvar, lembrar para pedir minha Nossa Senhora, meu Deus do Céu, meu Jesus, doutor Bezerra, Emmanuel, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. E quando tudo está bem, quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres, nós não lembramos de Deus, sequer para agradecer e sequer para pensar que é justo aquilo que nós estamos passando. Ao contrário, quando vai mal, a primeira coisa que a gente lembra é que há alguma injustiça aí. Ora, é possível existir essa injustiça? Quando as coisas vão mal, quando tudo não vai bem, quando nós somos rodeados de circunstâncias como agora, onde nós estamos oprimidos pelo medo, pelo pânico, pelo desespero, pela aflição, é nesse momento que nós enxergamos a justiça divina? É possível existir justiça divina quando há um mal ou só quando há bem? Na verdade, essa pergunta e essa reflexão sobre o bem e o mal, ela é muito mais profunda e ela é muito mais longa e nem caberia aqui e eu também não teria condições de tratar desse assunto tão bem. Mas, a gente tem que perpassar esse assunto. A pergunta que vem é existe o mal ou é só uma falha de interpretação? O texto, o nome da mensagem é o mal e o remédio. A pergunta que eu faço é existe o mal ou é só nós que interpretamos assim? Existe o mal na criação divina é a próxima pergunta. Respondendo ou tentando responder para nós não perdermos muito tempo no raciocínio. Deus e aqui já pegamos a ponte com o final da mensagem de Santo Agostinho que é sobre a fé. Se nós falamos em Deus, por que nós cremos em Deus? Nós acreditamos em Deus. Mas como é essa crença em Deus? Esse é o ponto principal. Tudo bem, falamos de Deus. esse Deus para nós e nós aprendemos isso na doutrina espírita e na doutrina cristã. Aprendemos a chamar de Pai com Jesus. Ele é Pai, Ele é o Criador, Ele é a fonte de toda a justiça, de todo o amor, de toda a misericórdia, de toda a sabedoria. Não há lugar na sua criação que Ele não esteja. Ele está em tudo. Mas está em tudo? Até onde há o mal? Ou será que o mal não existe? A gente pode se socorrer mais uma vez de O Livro dos Espíritos, por exemplo, ou a Gênesis, no capítulo 3, que trata sobre o bem e o mal. E no Livro dos Espíritos, a terceira parte sobre as leis morais. Lá por volta da questão 629, 645 e 6, esse intervalo onde tem as perguntas tratando sobre o bem e o mal. Antes dela, tem a pergunta 614, que trata sobre a lei natural, que é a lei divina, a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Os Espíritos estão dizendo de forma clara, há uma única lei, a lei do bem. Há uma única e verdadeira lei que leva à felicidade, o bem. O homem é infeliz quando se afasta dessa lei. Existe o mal na criação divina? Vamos continuar nas perguntas do Livro dos Espíritos. Lá por volta das 630, 636, que fala especificamente sobre o bem e o mal, diferenciação de um e o outro, lembram os Espíritos que o bem é tudo aquilo que é conforme a lei natural, a lei divina. E o mal é tudo o que dela se afasta dessa lei. Emmanuel, 80 anos depois, aproximadamente, no livro O Consolador, vai tratar desse assunto também em uma pergunta, pergunta 135 desse livro, em que perguntam a Emmanuel sobre o determinismo da lei divina, se é do bem. e ele responde assim, o determinismo divino se constitui de uma lei, a lei do amor. E eu vou ler aqui um trechinho logo depois, para usar as palavras que ele usou e não as minhas. Diz ele assim, o determinismo é de uma só lei, a lei do amor. todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor a harmonia dos elos sagrados. Eis o resgate. Vê depois que essencialmente considerado não pode existir para Deus em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. Na providência divina, o mal. O mal não existe na criação divina, mas ele existe quando o homem, pelo seu livre arbítrio, se desvia da lei do bem. E qual é a lei do bem? Essa mesma pergunta foi feita a Jesus há dois mil anos atrás por um doutor da lei. Um conhecedor da lei judaica pergunta ao mestre qual era a lei que ele deveria seguir para alcançar o reino dos céus. E Jesus lhe disse, mais ou menos assim, já lhe disseram, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao Deus, amar o próximo, amar a si mesmo, amar, amar, amar. A lei do bem é a lei do amor. Como a gente não entende bem como é isso, Kardec destrincha isso em dez outras leis para entendermos mais fácil na prática como seria a aplicação desse amor. Bom, mas dito isso, a gente só está dizendo essas coisas para percebermos que em tudo que nos rodeia, mesmo naquilo que é o mal criado pelo homem, mesmo aí, há Deus. porque há uma única lei. Deus criou a lei do bem, não há outra. E o homem se afasta dessa lei e gera o mal, mas a lei permanece. Não há local onde Deus não está. Se Deus está em todos os locais, a justiça e o bem também estão. Então agora, neste momento, conflagrados como nós estamos, há o bem e a justiça? Há. Nós criamos em plano menor, como diz Emmanuel, somos co-criadores. Imaginemos mais ou menos aqui um exemplo concreto que a justiça divina e a nossa participação é como um tricô. Deus nos dá a linha, o novelo, as agulhas e o tempo. São as dádivas que nós recebemos por empréstimo. O que nós faremos com isso, o tipo de nó que nós vamos costurar, o tipo de tecido que nós vamos construir, criar, é uma escolha nossa. Se nós errarmos nessa escolha e construirmos nós muito mal feitos, ruins, não há outra opção para nós mesmos do que refazermos. Pegarmos essa mesma linha, desfazer esse nó, voltar essa linha com essa agulha que são empréstimos divinos, é o corpo, é o tempo, é o fluido vital, é a possibilidade da encarnação e reconstruirmos o nó conforme a lei do bem. Nós estamos usando do nosso liberdade para criar em plano menor sobre a criação divina que a tudo permeia. Dito isso, agora podemos pensar, bom, se o mal existe, mas não é criado por Deus, como eu faço contra esse mal? Como eu ajo contra esse mal? Porque a justiça está, tudo está certo, como diria Joana de Angeles no livro Convites da Vida, numa lição que eu me esqueci o nome do título, mas é a lição 41, lembra o número, e ela diz assim, cuidado, cuidado com as aflições, cuidado com a revolta e o desespero, que muitas vezes os veículos de informação, ela usa a expressão a mídia, na verdade, perpassam por meio de nós porque nós também os alimentamos, demandamos essas notícias e as replicamos indefinidamente, gerando um clima de tensão, de medo, de pânico, de revolta, e ela diz, cuidado, acalma tua aflição, porque com essa aflição tu não conseguirás ver a tecedura da lei, olha a tecedura, olha o tricô da lei divina no qual nós estamos imersos, amplia o teu horizonte, como diz Santo Agostinho, amplia o teu horizonte para as raias do infinito e verás que os dias brumosos do presente se esvaiem, olha que lindo, ampliemos o nosso horizonte para entender a justiça divina e perceber que em muitas circunstâncias aquilo que nós chamamos de mal, um mal divino, um flagelo destruidor, não é, ou nos atinge de uma determinada maneira, mas nós podemos reagir de outra, e é isso que ela termina a lição Joana de Ângeles dizendo, não te permitas o mal, porque a época é má, não te despojes do bem, nunca, ainda que te pareça inviável a elevada justiça e misericórdia, se o tempo é mal, se as circunstâncias são ruins, não te permita ser mal, não te permita ser ruim, não te despojes do bem, porque o bem é a única lei para a felicidade do homem, e Emmanuel em uma outra lição, no livro Rumo Certo, e essa lição eu lembro o nome dela, chamada Vantagens Ocultas, e essa lição ele nos diz sobre esse aquilatar que nós devemos fazer com o que nós achamos que seja mal, algumas vezes pode até ser, mas quase sempre, são males menores que Deus permite como um toque de amor a evitar que males maiores nos alcancem, e ele, por exemplo, dá um exemplo, uma frase bonita, mais ou menos assim, que ele diz, quem poderia medir o espinheiral da discórdia, em que chafurdaríamos o espírito no ambiente da equipe de trabalho que pertencemos, se não fosse as lágrimas e as dores sofridas em comum a nos ensinar a preciosidade do entendimento e da união. Colocando hoje essa frase de Emmanuel, há 15 dias atrás, antes de estarmos nesse momento de tensão por conta do coronavírus, esse isolamento social, a nossa vida mudando de cabeça para baixo em pouco tempo, há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás, como estava o teu ambiente de trabalho? Como estava a tua família? Qual era o nível das discussões que aconteciam na tua família? Como estavam as discussões no centro espírita que você frequenta? Ou, em qualquer templo religioso que você frequente? Como estava? havia algum tipo de discórdia, alguma rusga, algum atrito acontecendo? Poderia você avaliar até que ponto essa discórdia chegaria quando, de repente, chega essa situação do coronavírus, do covid-19, em que nós somos obrigados, todos nós, a sentir a mesma coisa? Como ele coloca, Emmanuel, sentimos as angústias e as lágrimas em comum, o que o outro sente, eu também sinto, o medo que ele tem, eu também tenho, o receio, o desespero, às vezes, às vezes até o pânico, a necessidade de me preservar, ele também tem, eu também tenho, e aquelas discórdias que se nasciam, às vezes, há 15 dias atrás, hoje são muito pouco, hoje são muito pequenas, diante da necessidade que nós temos de agir. então talvez, como diz Emmanuel, Deus, na situação de hoje, a justiça divina está presente em tudo, inclusive agora, nesse exato segundo, e aquilo que nos é ofertado, é na verdade um mal menor, para nos proteger de males maiores que porventura viéssemos a sofrer e que talvez nem soubéssemos. E sobre esse ponto, que ele chama de o toque do amor de Deus, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu era criança, e isso foi de uma certa forma traumatizante, é engraçado, mas foi traumatizante, e que trata um pouco sobre essa dificuldade de nós avaliarmos a situação e aquele mal que se aproxima para nós é a fonte de pânico e desespero, mas talvez não seja. Eu era criança, não sei de idade que eu tinha, talvez uns 5 anos, por volta disso, eu era bem pequeno, e estava na época de exposição, exposição agropecuária lá em Tui Otaba. E quando, nessa ocasião, estávamos num brinquedo que é o que eu mais gostava, acho que até hoje é o que eu mais gosto num parque de diversão, que é um carrinho de trombada. Sabe aquele carro de trombada? É que tem um gancho que fica passando com contato elétrico lá em cima e a graça é bater nos outros carros. Eu adorava aquele brinquedo, mas eu era muito pequeno. então entramos naquele brinquedo, os três filhos, eu, o do meio, a minha irmã, mais velha, dois anos, e o meu irmão, mais novo, aproximadamente dois anos. A minha irmã dirigindo, e eu, excitadíssimo, querendo que ela dirigisse e batesse em todo mundo, e minha mãe, do lado de fora, do cercado, junto de tantas outras pessoas. Quando criança, o medo maior que eu tinha, e eu acho que isso é um arquétipo, porque é muito presente nas crianças, é o medo de ser roubado. Mas é o medo de ser roubado não uma posse, é o medo de você, ser humano, ser roubado e tirado da sua família. É o famoso homem do saco. Eu morri de medo de ser roubado e subir da minha família e nunca mais voltar a encontrá-la. E por que eu estou dizendo isso? Porque nessa noite, eu acho que era de noite, nessa noite estávamos os três filhos, nesse carrinho estombado brincando. Eu, felicíssimo, meu irmão mais novo chorando, porque não estava entendendo nada, ele era muito pequeno, tinha por volta de três, três anos e meio, assustado com o barulho, com a pancada, com as faíscas. Quando então, do nada, de repente, mais que de repente, um homem se aproxima, pega o meu irmão e levanta. imediatamente, aquilo despertou em mim esse arquétipo, esse momento desesperador, o pânico. E eu, então, agarrei as pernas do meu irmão e eu gritava e chorava de desespero para ele não levar o meu irmão. A minha irmã, vendo a situação, parou e dirigiu o carro, grudou nas pernas do meu irmão e nós dois, e meu irmão, para quem estava lá de fora, era uma cena engraçadíssima. O meu irmão era um carro de guerra, os braços puxados pelo homem e as pernas puxadas por nós dois, seus irmãos. O que eu não percebi, porque eu não tinha condição de perceber, no pânico e no desespero que eu me encontrava, é que a minha mãe, do lado de fora, ria. Ela ria tanto que ela não conseguia, não conseguia ajudar aquele homem, porque, na verdade, era ela que havia pedido aquele homem para que tirasse o meu irmão, porque ele estava chorando muito, ele estava assustado, e aquele homem trabalhava no brinquedo. Ele foi lá retirar o meu irmão e entregar para a minha mãe conforme ela havia pedido. Aquilo que eu vi, que o pânico e o medo não me permitiu ver direito, era a salvação. Mas eu misturei assombração com salvação. Isso é um fato real. E até hoje, isso não me apaga da memória. Você vê como é que foi, é um trauma, realmente. Mas eu não estou sozinho. se serve de consolo para mim e para alguns de vocês que às vezes se identificaram com essa história, Emmanuel retoma algo parecido com isso em uma mensagem de um livro que eu não conhecia, um livro chamado Harmonização. E a mensagem tem o nome de toque. Justamente o termo que ele usa do toque divino que nós não percebemos. Mas ele fala nessa mensagem do toque, ele chama a atenção agora é caminhando para o fim sobre a fé. O toque da fé. E ele traz um exemplo real, concreto, acontecido com aquela mulher hemorroíça que nós aprendemos nos textos bíblicos, aquela mulher que sangrava há tantos anos de forma muito vexaminosa para ela. Mas ela consegue com muito esforço no meio da multidão se espremendo entre as pessoas que aglomeravam em torno de Jesus, ela consegue tocar as vestes do Cristo. E ela se cura. Ele usa essa passagem para falar sobre o toque da fé. E ele diz que esse toque da fé é um toque complexo. Porque como ele se opera? Onde ele entra? Por que meios ele entra em nosso coração e não mais sai? Porque é justamente a fé que vai permitir que mesmo que não tenhamos a clareza do momento, não compreendamos ao certo como a justiça divina está entediando os fatos, nós temos a certeza absoluta que ela está. E Santo Agostinho é a única frase que nós vamos trazer dessa mensagem que eu convido que vocês leiam essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Repito, item 19. Santo Agostinho diz assim, o remédio, a fé, é o remédio do sofrimento. porque ela abre os horizontes do infinito esvaindo os dias brumosos do presente. Não nos perguntais, diz ele, qual é a cura para tal doença, a cura para tal chaga, qual é a solução para tal tentação ou para tal prova. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé e aquele que duvida, ainda que por um instante da sua eficácia é imediatamente punido pelas punjetivas angústias da aflição. Então, essa fé, dessa forma, ela permite que a gente atravesse os momentos na certeza de que Deus, a sua justiça e a sua lei do bem, que é a única verdadeira para a felicidade dos homens, não está ausente de nós. E ele, então, diz, mas essa fé, ela não pode ser imposta de fora para dentro. E ele chama a atenção de um caso que aconteceu com os discípulos. Aqueles que seguiam Jesus, conheciam Jesus, deveriam saber bastante como operava Jesus. E ainda assim, numa ocasião em que eles estavam no barco, no meio do mar de Genezaré, e aquela noite, já era alta madrugada, na verdade, quase amanhecia o dia e as ondas estavam aplacando a embarcação e eles perigavam só sobrar, eles vêm no meio das brumas e daquela penumbra da escuridão, uma aparição, um homem caminhando sobre as águas e eles começam a gritar, não de alegria, de desespero, de pânico, de aflição, porque eles confundiram com a salvação que era Jesus vindo sobre as águas com uma assombração. Viram como é que eu não estou sozinho? Eles se confundiram, não permitiram que o pânico tirasse o véu dos seus olhos e pudessem ver Jesus caminhando sobre as águas. e Jesus diz a eles acalmai-nos, tem de ânimo, sou eu, não temais. Essa é a mensagem que gostaríamos de ouvir agora nesse momento. É a mensagem inclusive do prefácio que o humano coloca no livro O Espírito da Verdade, um prefácio lindo, e ele termina dizendo isso, que se nós somos visitados pela dor, pelos males, pelo medo, pelo desespero. Muitas vezes nós não percebemos que a luz, a salvação vem nos socorrer. Mas quando estivermos nesse momento, lembremos dessa passagem do Cristo. É ele chegando e nos dizendo tem de bom ânimo, não temais, sou eu que estou aqui. E aquela mulher amorruíça que teve aquela fé, aquele toque de fé, ela teve porque ela veio construindo esse patrimônio. Desde o início da sua encarnação naquele momento, ela varreu o seu interior, examinando a si mesma, descobriu-se em ruína, percebeu que tudo que ela havia tentado não havia surtido efeito. E ela percebeu a necessidade de procurar o Cristo. Ela sai de casa e tudo isso que eu estou dizendo nessa mensagem do toque de Emmanuel tem um efeito muito mais profundo. O fato de analisar a si mesmo, o fato de reconhecer a necessidade do Cristo, o fato de sair de casa, da casa mental e ir ao encontro da multidão, da multidão que cercava o Mestre. E mesmo no meio da multidão, todos pedindo um monte de coisas a ele, ela não pede de nada, porque ela tem a certeza absoluta de que só o que ela precisava era um toque. E ela toca e instantaneamente Jesus diz a ela a tua fé te salvou. Quisera a Deus que tivéssemos essa fé, eu adoraria ter. Eu falo aqui, mas é como a lição que eu li alguns minutos atrás, uma hora e meia atrás do livro Palavras de Vida Eterna chamada A Crença de Emmanuel. Não importa muito o que eu digo que eu falo, a crença que eu julgo ter importa muito mais o que eu faço dessa crença e dela me faz vencer. Há um poema e a gente encerra com ele de Maria Dolores chamado Canção da Fé. Está no livro Coração e Vida e a gente encerra com ele porque de uma certa maneira ela fala dessa fé que Santo Agostinho nos traz e desse momento em que nós passamos em que somos chamados a testemunhar a nossa fé e testemunhar como Joana de Ângeles coloca que eu havia dito que não nos permitamos agir no mal mesmo quando os outros agem. Mesmo quando o momento é ruim não sejamos não nos permitamos ser ruins. Não nos despojemos do bem porque ele é o único caminho para a nossa felicidade. Permaneçamos firmes no caminho do bem e esse momento que nós estamos passando é um teste para as nossas para a nossa crença e para a nossa fé. Não basta acreditar que Deus está presente a justiça infalível também. é necessário agirmos conforme essa justiça. Nos pequenos detalhes. Nós vamos ao supermercado comprar álcool gel não vamos encher o carrinho de álcool gel tanta gente precisa de álcool gel. Se nós podemos trabalhar e não temos a opção de ficar em casa trabalhamos. Se nós temos a opção de ficar em casa enquanto tantas outras pessoas não tem fiquemos em casa. colaboremos com a sociedade na maneira que estiver ao nosso alcance. O poema de Maria Dolores para reforçar essa fé que nos move ou pelo menos deveria nos mover chamada Canção da Fé começa assim Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva Se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu entre as flores que leva desde o berço da crença até agora o insulto em que a maldade se avigora a fim de que lhe dês outra vez e outra vez o apoio da paciência e a lição da bondade Se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade na tarefa bem-vinda que te impele a servir ao amor e à verdade Se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar e injúrias a esquecer no sublime dever de amparar socorrer ou levantar alguém Se enfim a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão escárnio desafio tentação para que aprendas coração amigo resistência e humildade A tua fé portanto não passa por enquanto de um sonho que não veio à realidade porque a fé verdadeira que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira A fé que tanto ama e anda de rastros quanto vibra e se eleva para os astros fé valente e profunda que inspira exemplifica ergue e fecunda será sempre obtida na batalha na terra ou mais além no coração que a luta se inestraçalha para a glória do bem que Jesus os abençoe os proteja e que estejamos nessa fé e nessa paz da certeza absoluta de que Deus está conosco como sempre está mas mais do que isso para a nossa própria paz que nós estejamos com ele como ele sempre está conosco obrigado meus irmãos agradeço a atenção o carinho de vocês e espero que tenham um bom fim de semana fiquem com Deus até lá e aí e aí e aí